Cigana dos sonhos meus As praia dizer as paixões que há por aí Melhor das deve saber quem as tem dentro de si Cigana esta minha sina Nada de que sabes o mal e o bem De uma mulher a quem eu quero como ninguém Nesta ansiedade vivo a sofrer Mas é verdade vou pôr a luz Sabes quem é essa mulher? Cigana és tu Tens por tua rotina Sempre a falar em paixão Toco por minha má sina Porque tu não tens coração Se eu tivesse com certeza Sentias o que eu senti Minha alma triste a andar a presa Não há sina mas por quê? Cigana é esta minha sina Nada de que sabes o mal e o bem De uma mulher a quem eu quero como ninguém Nesta ansiedade que vou sofrer Mas é verdade que vou pôr a dor Sabes quem é essa mulher Cigarás tu O inferno é que se achar em cima Já te acertarás, já me acompanhar Nesta ansiedade que vou sofrer Mas é verdade que vou pôr a dor Sabes quem é essa mulher Cigarás tu Cigarás tu Cigarás tu Cigarás tu